Bom, então, como eu disse antes, a operação de busca em um vetor, ela é bem básica. E outras duas operações que se encaixam também como básica são a de inserção e remoção, né? Então, dado um vetor V e um elemento X, eu quero inserir esse elemento no esse vetor, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é, se você já tem um vetor aqui, o que você precisa saber, na verdade, para poder armazenar alguma coisa? Não basta saber qual é o vetor, né? Eu preciso saber, por exemplo, quantos elementos eu já tenho armazenados ali. Por quê? Porque um vetor tem tamanho pré-determinado. Se eu disse que o meu vetor tem capacidade para armazenar mil elementos, eu não posso tentar armazenar mil e um elementos nele, certo? Então, esse enunciado aqui também é incompleto, né? Eu não preciso saber só qual é o vetor, eu preciso saber também qual é a capacidade dele, e, além disso, quantos elementos estão sendo armazenados lá neste momento. Então, ele pode ter capacidade para armazenar mil coisas e até o momento eu só armazenei 50, né? Pode acontecer. É o caso dos exemplos que a gente viu antes. A gente declara um vetor com um certo tamanho, mas usa até N valores lá dentro. Então, o enunciado melhor seria, dado um vetor V com capacidade de M e com N elementos já armazenados, né? E agora tem que me inserir aí esse elemento X novo. Ok. Então, agora a gente tem um pouquinho mais de informação. Olha, o meu vetor V tem capacidade para armazenar M, só que só os N primeiros valores aqui, né? Tem alguma coisa. Então, da posição 0 até a posição N, menos 1, a gente tem alguma coisa armazenada. E aí, como eu tinha discutido antes, né? Faz sentido que, quando a gente vai fazer buscas, que a chave que você me deu seja única. Para que realmente, olha, estou procurando por esse elemento com essa chave aqui. Encontrei nessa posição, é só nessa posição que vai ter esse elemento. Então, quando a gente está querendo inserir um elemento, a primeira coisa que faz sentido fazer é verificar se realmente já não está lá, né? Porque vai que alguém, algum descuidado, está tentando inserir uma coisa mais de uma vez, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando está querendo inserir é Será que já não está ali dentro? Então, como que eu descubro se está ali dentro ou não? Com uma busca. Mas eu já tenho uma função de busca. Então, um passo a menos que a gente tem que resolver aqui. Recebi tudo isso, a primeira coisa que eu vou fazer é, olha, Chama lá a minha funçãozinha de busca, tá? Entre as posições 0 e n-1, ela vai tentar procurar por esse elemento. Se ele não estiver ali, aí eu posso tentar armazenar ele. Beleza. Próximo passo, aonde que eu vou armazenar esse elemento, né? Olha, se já tem elementos sendo armazenados aqui da posição 0 até a posição n-1 Faz sentido eu tentar armazenar ele, então, numa posição livre. Por exemplo, a posição n. Quando eu fizer isso, então, a quantidade de elementos armazenados vai ser incrementada de uma unidade, né? Então, quando a gente está fazendo inserção de elemento em vetor, a gente acaba tendo que atualizar, né? A quantidade de elementos armazenados. É claro que só faz sentido eu tentar armazenar um elemento novo se eu ainda tiver capacidade no meu vetor. Então, se eu recebi aqui um vetor com capacidade m e com n elementos armazenados, eu só posso tentar inserir alguma coisa aqui se o n for diferente de m, né? Se não, já está na capacidade total, não adianta tentar inserir um elemento novo. Bom, então, o algoritmo que eu pensei aqui em fazer é a função insere, né? Ela vai ter que receber, então, o vetor. O inteiro m para indicar a capacidade, que inclusive seria um nome melhor aqui para essa variável. E o inteiro n para indicar o tamanho atual, que é a quantidade de elementos que ele armazena, né? Bom, e além disso, a chave que eu vou estar tentando inserir no meu vetor. Feito isso, então, o que a minha função, de fato, precisa fazer? Primeira coisa, ela vai precisar verificar se cabe, né? Se não cabe, não adianta tentar inserir. Em qualquer caso, se vocês olharem aqui, então, né? Estou no nível de indentação aqui. Este C da linha 3 executando ou não, eu vou executar a linha 8. E essa linha 8 está devolvendo o n, que é o tamanho, a quantidade de elementos que eu tenho ali. Então, para essa função de inserção, o que eu pensei? Qual é a... o que ela está fazendo, né? Ela tenta inserir. E ela sempre vai me devolver quantos elementos eu estou armazenando. Se ela não conseguir inserir, ela vai devolver, então, quantos elementos eu já estou armazenando. E se ela realmente conseguir inserir, eu vou ter que devolver o meu n atualizado, né? O tamanho atualizado. Então, de qualquer forma, ela tem que devolver o tamanho do meu vetor. Bom, mas aí aqui na linha 3 a gente verificou se tem espaço. Tendo espaço, a primeira coisa que a gente faz é verificar se já não existe, né? Então, eu faço uma busca daquela chave. Essa busca vai me devolver um valor, né? Menos 1 ou então qualquer outra coisa positiva indicando qual é a posição daquela chave. Então, se a busca me devolveu menos 1, se o i que ela me devolveu é igual a menos 1, é porque o elemento não está no vetor. Então, tudo bem eu inserir esse elemento, né? E, realmente, apenas se o elemento não estiver lá é que eu vou tentar inserir. Aonde que eu vou inserir, como eu já discuti com vocês? Na primeira posição que está vazia lá, que é a posição n. Feito isso, eu atualizo, então, o meu n para fazer n mais 1, né? Acabei de colocar mais um elemento lá dentro. Então, veja. Se não for o caso de i ser diferente, de ser igual a menos 1, aliás, não tem nada que eu precise fazer. Então, eu não vou fazer um senão aqui no meu algoritmo, né? Mesma coisa aqui, ó. Se n é menor do que m, cabe e aí eu insiro. E se n for igual a m? Não tem nada que eu precise fazer, tá? A outra operação importante aqui em vetores, como a gente já viu, é a operação de remoção de um elemento. Então, dado um vetor e um elemento, remova ele do vetor. Então, vamos por partes aqui. Será que realmente, se eu receber só o vetor, eu consigo fazer isso? O vetor e o elemento x, né? Será que eu consigo remover algo? Primeira coisa, a gente nunca vai conseguir fazer algo só com o vetor. A gente sempre vai precisar do tamanho, da quantidade de elementos que ele armazena, tá? A minha pergunta aqui é, será que eu preciso da capacidade do vetor? Então, será que eu preciso saber qual é o tamanho total dele? Ou basta que eu saiba quantos elementos ele armazena, né? De fato. Bom, vamos imaginar, então, como é que a gente vai remover alguma coisa daqui. Vamos supor que a gente sabe, então, o tamanho. Isso a gente sempre pode supor. Você tem que saber qual é o tamanho do vetor, né? Então, eu sei que da posição 0 até a posição n-1 tem coisas armazenadas. Eu quero remover um certo elemento x aqui. Bom, primeiro eu tenho que verificar se ele está ali, né? Então, vamos supor que a gente encontrou que o elemento x está armazenado aqui numa posição i, válida, né? Entre 0 e n-1. E ele está ali. E agora? Como é que eu faço para remover este elemento? Só para isso aqui não ficar, talvez, tão estranho, vou colocar alguns valores aqui para ficar mais concreto. Então, suponha que a gente tem esse vetorzinho aqui, v, capacidade para 8 elementos, mas atualmente ele só armazena 7, tá? Eu nem me importo o que tem ali naquela posição 7 dele, porque eu só vou acessar da posição 0 até a posição n-1, tá? Então, é por isso que a gente precisa ter o valor n, que é para a gente saber aonde armazenar coisas ali. É, vamos supor que o usuário pediu para você remover o elemento 4, tá? Então, eu encontrei aqui o 4, está na posição 2, né? Vou deixar uma variável ir travadinha aqui. Então, eu não quero mais o 4 aqui. Eu posso simplesmente vir aqui e, sei lá, escreve ali o menos 1? Não, né? Por quê? Porque nada está impedindo que o menos 1 não seja armazenado em outro lugar. Em nenhum momento eu falei, olha, esse vetor aí só armazena números inteiros. Se você faz isso, agora você tem dois lugares armazenando o menos 1 e a gente não quer esse tipo de coisa, né? A gente só quer uma chave única ali sendo armazenada. Bom, então, remover um elemento não significa escrever alguma coisa naquela posição onde ele estava, porque eu não vou saber o que escrever, né? Eu posso acabar escrevendo ali uma chave de um outro valor, né? Então, a gente realmente não pode escrever um valor ali. Também não existe uma forma de falar, deixe vago esse espaço aqui, né? Porque tudo que a gente está fazendo em vetor está se aproveitando do fato de que as coisas estão sendo armazenadas uma atrás da outra, né? Então, eu vou fazer uma busca num vetor que tem um espaço vago, ela já não vai funcionar, porque a gente sempre procura na posição 0, daí na posição 1, na posição 2, na posição 3. Como que eu vou falar para a minha busca agora? Pula aí esse espaço que está vago, né? Então, aqui a gente precisa, na posição que tinha o elemento que eu estou querendo remover, colocar algum elemento válido. E aí, deixa eu voltar aqui para o valor 9, só para... E aí, uma possibilidade que eu imagino aqui seria, eu vou pegar todos esses valores e eu vou arrastar eles para a esquerda, porque aí eu não fico com esse buraco. Então, eu ficaria aqui, o 6 ficaria para cá, o 8 ficaria aqui, o 10 aqui, o 9 aqui, não sei o que teria aqui, mas tudo bem, porque eu iria atualizar o tamanho do meu vetor para ser 6 e eu só iria acessar posições de 0 até 5. Então, mesmo que eu tenha um lixo aqui, um número, um 9 que seja, não ia ser um problema. Mas aí, o que significaria arrastar todos esses números? Significaria, olha, eu tenho aqui 6, 8, 10 e 9. Vocês têm sempre que lembrar que a gente está tentando fazer algo genérico. Então, eu estaria falando para vocês assim, olha, então, da posição I genérica, que eu estou querendo remover este valor, eu tenho aqui do lado dela, né, a posição I mais 1, a posição I mais 2 e algumas posições à frente até chegar na posição N menos 1. Todas essas precisariam ser copiadas para a esquerda. A única forma que a gente tem de fazer cópias de valores dentro de vetores é acessa aquela posição, copia uma posição para a outra. Então, o que eu iria precisar fazer? Eu iria precisar acessar a posição I mais 1 e copiar para a posição anterior. Aí, eu acesso a posição I mais 2, copia para a posição anterior. Acesso a posição I mais 3 e copia para a posição anterior. Eu iria precisar de um laço para fazer isso, porque eu não sei quantos elementos tem entre a posição I mais 1 e a posição N menos 1. Mas aí, eu ia precisar de um laço, né, só para percorrer tudo isso aqui e ficar arrastando 1 por 1. Uma outra solução um pouquinho mais simples é, eu vou pegar só este valorzinho aqui, que é o 9, ele eu vou copiar para cá. E aqui, também não importa o que fica, pode até ficar uma cópia do 9, não tem problema. Porque agora eu vou atualizar o tamanho do meu vetor para 6 unidades, e a partir daqui, a busca só iria, se eu executar uma busca, né, ela só vai da posição 0 até a posição N menos 1. Se eu precisar inserir alguma coisa, eu só vou olhar da posição 0 até a posição N menos 1. Então, por mais que fique a cópia aqui, né, não é um problema. E aí, para fazer isso, o que eu precisei saber? Eu precisei saber quanto N menos eu já tinha, porque eu vou vir aqui na posição do elemento N menos 1 para copiar ele, né, e ele que eu vou colocar lá na posição do carinha que eu estou tentando remover. Eu não precisei, de fato, saber qual é a capacidade total do meu vetor, tá? Então, atualizando o enunciado, dado um vetor e os seus N elementos armazenados, e dado um elemento X, remova X. Só com essas informações já é possível fazer a remoção. E a função que eu pensei foi, bom, chama-se remove, né, recebe o vetor, recebe o tamanho do vetor, e recebe a chave que você está tentando remover. Ok, a primeira coisa que ela faz é verificar se está lá, porque se a chave não está lá, não tem o que remover, né? Então, se a chave existe, o valor que a busca vai devolver é diferente de menos 1. E aí eu faço alguma coisa. Se isso não acontece, eu não vou mexer no meu vetor, porque eu não tenho o que remover, tá? Então, é por isso que também, de novo, ali na linha 7, qualquer que seja o caso, eu vou devolver a quantidade de elementos que eu já tinha. Agora, se a chave existe, o valor de i é uma posição válida do meu vetor, em particular, é a posição onde o elemento chave está armazenado. Nessa posição, então, eu não quero mais ter a chave armazenada. Qual foi a ideia que a gente discutiu, né? Eu vou copiar para essa posição, então, o elemento que está na última posição atual do meu vetor. Feito isso, eu vou decrementar a quantidade de elementos que eu tenho. Então, a partir de agora, eu só vou olhar até a posição n-2, né? Assim, eu devolvo esse n também, tá? Então, se eu entrei dentro do if da linha 4 aqui, eu vou atualizar o n e vou executar a linha 7 e devolver o n atualizado, né? Se eu não entrei, eu vou devolver o mesmo n que eu já tinha recebido antes. Com esses dois, a gente pode voltar naquele exemplo que eu tinha mostrado antes, né? De como é que seria o uso dessas funções. E a chamada aqui na linha 14, na verdade, seria... Eu vou chamar a função em série e ela vai devolver algo que vai indicar o tamanho do meu vetor. E eu vou colocar isso justamente na minha variável n. Então, eu faço a chamada aqui da função em série. Vou passar para ela o vetor, a capacidade total do vetor, que nesse exemplo eu inicializei com 1.000, então eu vou passar o valor 1.000 para a minha chamada, o tamanho atual dele, né? Que é n, e a chave que eu estou buscando, certo? Então, se a gente arrumar, né, esse código para ficar dessa forma, vai funcionar de acordo com aquela outra função que a gente acabou de implementar. A função remove também, ela devolve o valor do novo vetor, né? Se eventualmente ela realmente remover alguma coisa. Então, a gente colocaria isso na função n. Faz a chamada da função, passando para ela o v, o tamanho atual e a chave que eu estou tentando remover. Ok?